Olá, está começando o Café Filosófico e hoje eu recebo o professor Cícero Cunha Bezerra, da Universidade Federal do Sergipe. Bem-vindo, Cícero. Eu te apresento como alguém do Sergipe, você está aqui de Natal, um amigo da casa, colabora aqui com o Programa de Pós-Graduação em Filosofia. Tudo bom, Cícero? Tudo bem, eu que agradeço mais uma vez o convite. Na verdade, eu sou de Caicó. É claro isso. Mas, enfim, é um prazer sempre, via Natal, participar aqui do Café Filosófico, sempre um bom papo aqui. Outro dia eu vi uma notícia na CAPES que houve o desmemoramento da área de ciências da religião, da filosofia, que tinham sido vinculadas, acho que uns três ou quatro anos atrás, e vocês lá estão com o Programa de Ciências da Religião, do qual eu participo, me parece. Sim, falam-me. Isso. E como é que você acha que isso foi bom para vocês, da área de ciências da religião, essa separação, como é que você vê isso? É uma luta, na verdade, que já vinha sendo construída há algum tempo, em função de que estar submetido aos critérios da filosofia, era sempre problemático, tendo em vista que toda a área, digamos assim, a exigência de publicação, de periódicos, eram distintas, eram áreas distintas, dividiam-se também em questões de teses, melhores teses, tem essa coisa dos méritos, dos trabalhos de uma mesma área, congregar uma mesma coordenação, dividir de teologia e em ciências da religião, que seriam sub-áreas, enfim, requeriam uma espécie de dupla. Porque Ciências da Religião, geralmente, é um departamento que congrega professores e pesquisadores em diversos campos do saber, não é? Sim, sim. Ciências da Religião, por princípio, enquanto área acadêmica, ela é interdisciplinar, enfim, já parte da ideia de que você congrega nessa concepção de ciências aí, várias abordagens das ciências humanas e da própria ciências naturais e das chamadas ciências duras da universidade. Então, você tem antropologia, você tem filosofia, mas você tem também gente de física, ou seja, a religião, ela passa a ser abordada de uma maneira ligada ao aspecto do fenômeno religioso, ou seja, como é que a religião é constitutiva da própria sociedade. Então, dessa perspectiva, você pode ter abordagem de vários âmbitos, vários ângulos. E isso enriquece porque um trabalho de dissertação ou de doutorado em Ciências da Religião já parte do princípio de que o olhar é plural. Você não pode focar e fazer um trabalho de história das religiões somente, mas tem que ter parte do princípio de que a história dialoga com a filosofia, dialoga com as ciências sociais. E no caso das ciências, a religião também incorpora, ou pode incorporar, por exemplo, a própria teologia. Isso, a teologia, a ciência da religião, de uma maneira no Brasil, nasce inclusive do seio mesmo da teologia. E depois ganha, e está ganhando nas universidades federais, por exemplo, agora os programas têm se solidificado. Eu ia te perguntar agora, por exemplo, quantos cursos de graduação, se você tem esses dados, e quantos programas de pós-graduação existem no Brasil? De graduação, a gente tem, se não me falha a memória, três em federais. Vocês têm lá. É, é Sergipe, Juiz de Fora. Na verdade, são dois, federais somente essas duas, têm graduação. E pós-graduação, sim, já em Sergipe, Juiz de Fora e na UEPA do Pará. São três públicas, digamos. Eu acho que a UERN também tem, a nossa estadual aqui. Me parece que está tentando um processo de criação do mestrado, pós-graduação. Mas a graduação talvez tenha. É, realmente eu não se conheço, mas é possível. Então, ainda é um campo que está se desenvolvendo já há algum tempo que vem. É, porque na verdade é uma luta aí que vem sendo travada em torno dessa disciplina que entrou como parte da LDB, mas que entrou de uma maneira muito difícil de ser abordada, que é ensino religioso. Então, é obrigatório, mas caráter facultativo. Ou seja, é um pouco estranho a própria ideia, porque tem que constar na grade, mas é facultativo. É facultativo, porque o aluno pode optar entre algumas disciplinas. É, pode não fazer, inclusive. E aí gera alguns problemas, porque quem dá essa disciplina? Na verdade, a própria nomenclatura de ensino religioso, a área já tenta desfazer, porque não deveria ser ensino religioso. Ou seja, é um problema. Será que deve ter ensino religioso na escola? A ideia não é que seja ensino religioso, mas que se discuta o que é religião ou religiões, ou seja, como é que se pode abordar o fenômeno religioso numa perspectiva em que a educação contribua para a formação e para a diversidade. Então, nesse sentido, o chamado de ensino religioso está gerando alguns problemas. O ensino religioso não é uma catequésima. Isso, que de fato ocorre. Há dados já bastante consolidados dentro da própria área, as pesquisas que são feitas, de que tem muito proselitismo, tem muita inversão da ideia da própria lei, que deveria ser. Eu tive, não era nem ensino religioso, era religião simplesmente. Eu estudei salesiano e eu sempre tirava boas notas, então eu adorava dar aquelas aulas de religião, porque o padre era muito simpático e dava lá. Você também estuda em colégio confissional? Não, não. Sempre público. Porque uma coisa é colégio confissional ter ensino religioso confissional. Aí é uma opção, de fato, que a família, enfim, decide. Outra coisa é que as escolas públicas tenham... Mas é que me parece assim, quando você nega a formação do cidadão, o conhecimento das diversas religiões, sobretudo num país como o nosso, que é muito religioso e diversamente religioso, você acaba provocando certos conflitos, né? De má compreensão, de falta de reconhecimento do outro. Então tem essa briga do evangélico com um bandista, o outro que é crente. E talvez esse ensino venha para isso, né? Claro. E, bom, a perspectiva dos projetos em torno da área é exatamente de conscientizar o poder público, que depende agora das prefeituras, né? Porque isso passa pelas prefeituras, né? As secretarias, que seria exatamente conscientizar os gestores de que a religião tem que ser tratada da maneira que a criança parta do princípio de que ela vive numa sociedade que é plural. Então, o fato dela escolher uma religião ou outra não implica ela desconhecer a experiência religiosa em torno da sua vivência, né? Isso, de fato, tem gerado alguns problemas que, por exemplo, algumas escolas públicas, mas que não permitem uma compreensão desse tipo de diversidade, inviabiliza, por exemplo, que o aluno participe de aulas sobre candomblé, por exemplo. Então, o candomblé, que eu acho que dentro do Brasil, é o que está mais enraizado à própria cultura brasileira, né? Mas é muito rechaçado como uma prática que implica uma certa demonização, digamos assim. E isso gera conflitos entre pais, alunos, direção, porque não sabem muito bem como abordar. E as ciências da religião, elas pretendem, de certa maneira, formar professores que tenham uma visão ampla do fenômeno religioso. Em que séries ela seria ministrada? Nas primeiras séries. Nas primeiras, para crianças mesmo. E entraria como parte de formação, né? Bom, mas eu estou perguntando essas coisas todas, porque eu acho importante tudo, mas, sobretudo, porque a nossa ideia era conversar sobre um tema, ou uma área que você vem desenvolvendo já há algum tempinho, né? Que é pensar essa história de literatura e teologia, pode ser assim? Ou literatura e mística, não sei como é que você... Então, dentro desse viés de pensar como, por exemplo, a literatura expressa valores religiosos, ou dialoga com a religião, tanto na perspectiva de fundamentação ou de discussão, mas também de crítica, né? Porque dentro da discussão sempre tem esse aspecto de exposição, de defesa, mas tem de crítica também. Então, como é que a literatura pode ser um objeto de reflexão? Então, é nesse sentido que a gente, eu tenho desenvolvido nos últimos anos, né? Como pesquisa também de pesquisador de CNPq, essas coisas de própria universidade, que são os textos voltados para uma discussão com a religião, particularmente o cristianismo, né? Porque a gente desconhece, ou não que desconheça, mas esquece, né? Que o texto bíblico é um livro, né? E enquanto tal, está submetido, de certa maneira, à interpretação e às categorias que a própria literatura também, enquanto escrita, traz. Então, é um texto extremamente rico, lacunar, assim, enquanto abordagem, né? Você tem personagens que vão de amor ao ódio e que expressam o que é mais sublime no homem, mas o que é mais terrorífico também, você encontra no texto bíblico expressões. Então, a literatura, de certa maneira, serve de interlocução a essa compreensão do texto bíblico como uma visão de mundo, digamos assim, que enquanto tal, traz na escrita, na palavra, um campo. Tá, mas aí o que seria, por exemplo, porque a exegese do texto bíblico é algo que acompanha toda a história do Ocidente, né? E sempre esteve ligado à tradição cristã, ao judaico-cristã. Como é que entra essa parte da literatura nessa história toda? Bom, aí, essa coisa, né? Realmente, a hermenêutica textual já nasce de uma própria... Sai de dentro da própria tradição teológica aí, né? Da vivência do texto bíblico. Mas, no caso, o que eu tento trabalhar com os alunos é perceber, a partir do momento em que o aluno tem um texto, por exemplo, como o de Borges, o Jorge Luiz Borges, o próprio Guimarães Rosa, a Clarice Lispector, que está carregado de elementos que são da tradição, de tradições religiosas, como é que esse autor lida com essas questões em torno do texto religioso, em forma de literatura? Então, a literatura como uma porta de entrada para as questões que tanto a religião traz, como a própria literatura problematiza ao longo da sua história, né? É curioso porque o Borges, por exemplo, ele compartilha uma ideia com o Camus, que Camus, quando faz o seu trabalho de conclusão de grado de curso, né? Que foi sobre o cristianismo e o neoplatonismo. E Camus diz lá que o que interessa do cristianismo é o fato de que eles tratam a mesma questão. Tanto ele, Camus, quanto o cristianismo, traz no seu seio as mesmas questões, que são questões existenciais de vida, morte, de salvação, de queda, de culpa. Ah, certamente. Se você ler, por exemplo, Agostinho, que é um ícone da igreja cristã, católica, né? Talvez um dos mais importantes pensadores, você vê ali as confissões, é uma inquietação só, né? Um homem querendo saber de si, do que é o tempo, enfim. Então aí, de fato, perguntar para a existência, perguntar para essa facticidade, nesse ponto, pode aproximá-lo, de fato, de um existencialista. É curioso porque a gente que está na área da filosofia, né? Nós que viemos ou que formamos na área da filosofia, há sempre uma dificuldade quando o aluno se interessa por literatura, porque aquela categoria ou aquela ideia de dizer que literatura lida com a ficção, não é, não lida com a verdade, não lida com a realidade. E esses autores, de certa maneira, quebram esses limites entre a ficção e a realidade. Porque aí você tem questões dentro da própria textos literários, que são extremamente problematizadores em relação ao que seja ficção e realidade, como você tem dentro das tradições que são tidas como verdade, ou racionais e lógicas, que são extremamente ficcionais, digamos assim. O Borges disse que os elementos de Euclides na filosofia de Spinoza é somente um alegórico do que é fantástico em Spinoza, né? É uma espécie de tentativa de... Você está falando muito do Borges. A gente esteve aqui em maio, quando a gente celebrou os 30 anos da morte de Borges, né? Infelizmente você não pôde vir naquela ocasião, mas você estava trabalhando num texto que eu estava esperando por ele, né? Que é um pouco sobre a ideia da imortalidade, né? Da eternidade. Da eternidade. Fala um pouco sobre isso, porque a gente não teve oportunidade de te ouvir, você não publicou ainda o trabalho, né? Não, de fato, é um texto que eu comecei a desenvolver em função de uma questão que Borges também traz, que é a metáfora, né? Ou seja, como é que o problema essencial do homem é o tempo, mas que ao longo da história se transformou num secundário e passou a eternidade ser o problema? Como é que a eternidade suplanta o problema essencial que é o tempo? Então ele vai dizer que o problema metafísico do homem é o tempo, porque está associado exatamente à morte. Quer dizer, a questão essencial é a morte, é o tempo. Mas como é que a gente constrói ao longo da tradição filosófica essa inversão, e ele vai apontar, por exemplo, Platão como sendo o primeiro a formular essa ideia do... O tempo é uma imagem móvel do que é eterno, do que é perene, do que permanece enquanto é inteligível, né? Enfim, ele assume essa separação entre inteligível e sensível e Platão. E como isso entra no cristianismo, por exemplo, em Agostinho, né? Que vai fazer toda uma discussão no livro 11 das Confissões, voltada exatamente para problematizar, a partir de uma experiência própria, existencial, mas fundada numa experiência e numa promessa de salvação que é eterna, né? Que é o verbo eterno de Deus que se faz sempre, né? Enquanto presença. E o Bosch, de certa maneira, na história da eternidade, ele desconstrói essa ideia do eterno como sendo uma repetição contínua do que permanece. O eterno é o fato de que as coisas são sempre outras, né? Mas que se dão enquanto presente e finitude. A experiência do eterno é a da finitude. Então isso é o que... Eu acho que é interessante quando um autor entra na discussão com a teologia, né? Eu não falei essa história do Camus no concluir, né? Porque Camus diz que interessa pelo cristianismo, porque trata das mesmas questões. E Borges tem uma passagem que diz o que me interessa do cristianismo argentino, que tem essas coisas... Ele fundamenta muito essa ideia do argentino, que é muito mais social do que teológico. Ele diz que é o fato de que os cristãos, eles têm interesse pelo mundo além, mas não levam a sério. Enquanto que ele não crê no mundo além, mas leva muito a sério o mundo além. Exatamente enquanto criação, enquanto linguagem, enquanto metáfora. Que isso é o que é o processo de criação. E Borges é engraçado você falar em Borges, porque justamente esse... Ele é um dos grandes representantes da literatura fantástica, né? Ele também caçoa, né? Diz que a metafísica seria uma espécie de... Um ramo da literatura fantástica e tudo. Então, de fato, diante de certos contos de Borges, a gente não sabe que... Parece que são sonhos que ele vai inventando, né? E uma realidade quase que impossível. E, no entanto, as histórias ganham força, né? Ganham uma dinâmica própria que o leitor não se deixa levar, né? Como é que esse tipo de pensamento pode, então, aportar algo à religião? Porque a religião tomada desde a perspectiva de um livro sagrado, por exemplo, ela não tem esse cara ficcional, né? Ela é meio que tomada... A origem se falava um pouco desse sentido, né? Há um sentido que é literal, um sentido que é alegórico. Mas é difícil o leitor, crente, digamos assim, que professa uma religião, aceitar isso, né? Essa é a dificuldade e talvez a porta de acesso aos extremismos, né? Porque eu lembro uma frase que é interessante e que é recorrente quando se discute essa questão do texto e da interpretação, que é aquela velha ideia de que o texto escraviza, a letra escraviza, o espírito liberta, né? Então, essa ideia de que o espírito, enquanto interpretação hermenêutica do texto, liberta, é que talvez contribua para uma experiência religiosa que é livre, no sentido de que a religião tem que assumir, ou seja, tem que partir do princípio de que não há como levar a sério, do ponto de vista de uma verdade objetiva, questões que não se dão no texto. Então, Josué não parou o sol, por exemplo. Se você levar a ideia de que Josué parou o sol, isso é um problema, né? Então, você tem que perceber o texto no seu contexto, na sua alegoria, no seu modo de tratar questões que são essenciais, que fazem parte de um contexto de narrativas, e que tentam responder a questões que são postas, mas que têm o seu caráter simbólico também ali, enquanto linguagem. E talvez aí esteja a riqueza do texto. Então, a partir do momento em que, como o próprio Namundo traz essa ideia de que, enquanto a fé tiver um substrato que lhe garanta, ela perde o seu sentido de criador, né? Então, talvez assumir a mensagem como uma mensagem aberta e livre permita escapar certos extremismos que o texto, enquanto tal, voltando a essa ideia da frase, escraviza. E aí a gente pode entrar numa discussão que é do meu Deus, da minha letra, da minha Bíblia, do meu texto, e a gente vai ficar contrapondo interpretações baseadas no alógico. Sobretudo essa ideia de você, você fala até de um namuno, né? Um namuno tem uma, lembro agora o sepulcro de Dom Quixote, alguma coisa assim. Quando ele fala que o que ele procura é suscitar uma vertigem, alguma coisa que nos tire dessa ordem cotidiana, concreta, e que nos faça ver algo que não é dessa ordem. E que talvez a religião traga esse sentido, né? Essa ideia de poder me religar ao outro, a partir de um certo ideário, de um compromisso para com o outro, e que justamente nesse movimento de estar com o outro, se dá uma certa libertação de si mesmo, né? Que talvez isso seja um sentido místico que toda religião carrega, você acha? Então, essa ideia de um aspecto místico, é curioso porque também Borges, ele tem uma passagem da história da eternidade, que ele fala que ele retorna a uma cidade da infância dele, inclusive usa a metáfora de que ele não viu a cidade, ele viu a redondeza da cidade, né? Um pouco, me parece um pouco essa ideia de que você não vê a experiência enquanto tal, mas você vê os arredores, né? Porque ele não queria encontrar ali uma cidade em que ele teria vivido. Ele queria exatamente sair andando, percorrendo aquilo de uma maneira ao acaso, mas que fazia parte de deixar-se ir pela cidade, e ele contempla aquela cidade na experiência da infantil, né? Da sua infância vivida ali, e ele percebe que a realidade é muito concreta para ser mortal, digamos assim, porque ele escuta o canto dos grilos, que eram os mesmos cantos dos grilos dele, mas é uma repetição sempre outra, né? Então, isso para ele, ele diz, a experiência foi quase mística, assim, nesse aspecto. Mas não uma mística da transcendência, simplesmente. Uma mística que a gente vem sempre discutindo nessa perspectiva, na imanência, né? Das coisas enquanto tais, o fato de que o mundo seja o que ele é. Sim, mas aí, então, essa eternidade, de certa forma, nada pode morrer, nem mesmo os nossos queridos entes que se foram, estão aqui agora mesmo, né? Como é que se... Há uma concretude, né? Hoje tem um poema belíssimo, que acho que é dos conjurados, chama Abramovics, que é justamente quando ele perde esse amigo, e aí ele diz que estivemos reunidos, ontem à noite, eu, Kodama e não sei quem, e também estava ele, né? E aí, como rimos, como bebemos e tudo mais. E no fato, ele diz, hoje aprendi que a morte, temos que entrar na morte como quem entra numa festa. Eu acho isso muito forte também, né? Mas, como é que você vê essas... Porque, de fato, essa eternidade que aparece, que você confia nisso, é só uma forma de... Vamos chegar no final da história e descobrir assim, olha, infelizmente, eu continuo sendo o Borges, né? Como ele diz. Logo que o Chote, depois que volta, ele diz, bom, não tenho o que fazer, porque a minha aventura, não dá para ir adiante, lutando contra moinhos, né? No final, a coisa é meio real demais para ser... Bom, eu não sei se... Eu gosto da ideia da memória, da vida, enquanto essa presentificação, que a memória atualiza, né? Que está em Agostinho também, essa é mais do presente, né? Os mortos são vivos, enquanto aqueles que vivem na memória, né? E que eles não morrem porque eu não morro, enquanto eles vivem em mim, né? Então, essa experiência da presentificação, na minha finitude enquanto tal, é que talvez permaneça, enquanto ela, de ligação entre essa experiência de um passado e de uma consciência, digamos assim, de que o eterno se faz sempre outro, né? Não sei se seria essa a perspectiva. Eu acho que, de fato, o Borges é um autor que eu me aproximo. O que eu pergunto é se talvez seja essa a única experiência plausível, uma abertura para uma experiência da eternidade. E podemos ser supondo que depois da vida não tem mesmo nada, não é? Mas aqui, eu digo, em nosso tempo, né? Talvez a literatura e essa memória que ela proporciona é que abra essa experiência. Como se fosse, vamos dizer assim. É, então, esse como se fosse, eu acho que é bastante interessante entender como é que a literatura conduz, né? Pela via da... Não da ficção nem da realidade, mas do texto, né? Porque o texto, de certa maneira, coloca o problema da salvação enquanto texto, textual. Então, a experiência está sendo atualizada ali na leitura, né? Direta. Que é sempre outras, são sempre outras, sempre aberturas possíveis. Mas essa coisa também com o texto bíblico é curiosa, porque a Bíblia, enquanto tal, ela coloca muito mais problemas do que respostas, embora as pessoas busquem respostas na vida. Então, os problemas que são colocados talvez sejam exatamente as lacunas que permanecem enquanto finitude humana, né? O ser humano, diante da própria existência, cria um arcabouço teórico aí, talvez um poço de possibilidades, mas que são sempre convites, né? Permanecem como convites. Bob tem essa coisa da intertextualidade, né? Que eu acho que também é interessante frisar aqui, como é que ele constrói textos a partir de outros textos, que ao mesmo tempo são reais, assim, do ponto de vista histórico. Ele pega Platão, Aristóteles, Plutino, enfim, ele constrói aquilo ali, mas ao mesmo tempo faz citações que conduz o leitor à experiência falsa, né? Tem citações que são passagens que não são... Os comentadores dizem que é impossível tomar aquilo ali a sério, porque ele faz quase que a ironia que ele joga com a história das ideias, né? Traz fatos que não poderiam ser cidados, de certa maneira, mas que traz essa experiência da leitura, né? Como vivência da finitude, né? Que a morte, no caso, nesse conto dele, nessa passagem que ele diz, é uma doutrina pessoal, né? Da eternidade. Eu vou narrar agora uma experiência pessoal, uma concepção pessoal da morte, da eternidade. E ele narra exatamente essa impossibilidade de uma vivência que não seja no agora, né? Mas o agora que nunca é o mesmo, né? Isso. Não, talvez toda obra de Borges seja isso, né? Seja uma tentativa, que você falou, convites ou iniciativas, né? De tentar fazer aparecer algo que não é da ordem mesmo, do cotidiano, que é da ordem do extraordinário, né? Isso. Talvez seja isso. E esse caráter intertextual, de fato, toda obra do Borges a gente percebe que você se vê o tempo todo sendo provocado, né? Será que existe isso, né? Em que enciclopédia é essa? Como aquela outra, Urbis, Tertis Orbis. Sim, sim, sim. Aí talvez aí tenha toda a capacidade de leitura que Borges também, né? Enquanto leitor, como é que ele consegue entender? Porque tem uma coisa interessante nessa intertextualidade, que é a superação de uma visão pessoal da literatura, e a literatura assumindo quase que um corpus coletivo, né? Essa ideia de estar escrevendo uma obra que não sou eu que... Porque ele diz literatura é tudo que não é biográfico. Então essa ideia de que não é biográfico, que não sou eu, né? É tudo que é comum. Mas aí certos contos dele parecem ser biográficos. Sim, sim. Muito bem. Cícero, obrigado pela tua presença mais uma vez. E foi bom sempre voltar a certos temas, a gente continuar conversando, né? Espero que você venha mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez ter estado aqui com vocês. Então eu conversei com Cícero Cunha Bezerra, da Universidade Federal de Sergipe. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.